Irmão Cornel Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vai embora Teu medo, ainda me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar, pode o tempo parar Tudo acontecer, eu não vou te perder Pode o céu desabar, pode secar o mar Só não pode morrer, meu amor O você, o você E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar, pode o tempo parar Tudo acontecer, eu não vou te perder Pode o céu desabar, pode secar o mar Só não pode morrer, meu amor Por você, por você Pode o céu desabar, pode o céu desabar, pode secar o mar A CIDADE NO BRASIL